Ficar com dois pontos altos, vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui nesse cinco, nessa cinco correntinhas de espaço, eu irei pular na terceira corrente e irei fazer um ponto alto. Fazer um, duas, três, quatro, quatro, cinco. Aí na próxima, eu irei pular uma corrente e duas, na terceira eu faço um ponto alto. Duas correntes, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Eu vou pular uma corrente, na terceira eu faço um ponto alto. Fazer cinco correntes novamente. Duas correntes, quatro, cinco. Vou laçar a agulha e vou fazer aqui na terceira ponto de corrente e eu vou fazer um ponto alto. Assim. Vou fazer cinco correntes. Pulo aqui um ponto alto e irei ficar com dois pontos altos. Outro. Trabalho toda a minha carreira assim e volto aqui com o... Feita a carreira, agora eu vou fazer cinco correntes, corto aqui e vou fazer um ponto baixo.